Música Este final de semana a Volta Redonda ganha um grande evento, a 4ª Jornada sobre Envelhecimento. Vamos conversar com o Dr. Renato Braz sobre este evento. Renato, o que é a 4ª Jornada? É um projeto, Carlos, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, onde visa interiorizar essa divulgação de conhecimentos para que a gente tenha uma melhor capacitação dos profissionais no âmbito estadual, nacional, e vai ser realizado no nosso município esta semana. É a primeira vez? É a 4ª Jornada, mas pela primeira vez no nosso município. E o município está muito honrado em receber esses profissionais de renome nacional e, por que não, internacional, que vão estar na nossa cidade palestrando para os nossos profissionais. Onde vai acontecer? Ele acontece no auditório da UGB, FERP, no Aterrado, no bairro Aterrado, e será de 8 da manhã até as 17 da tarde. Quais profissionais podem participar desse evento? Então, todos os profissionais que lidam com o envelhecimento, e a gente conta também com um público muito grande dos estudantes, né? Os estudantes, cuidadores, como a nossa região é um polo universitário, a gente vê nisso uma grande oportunidade para os estudantes estarem se interessando pelo estudo do envelhecimento, afinal de contas a nossa população está envelhecendo, né? E precisamos de profissionais para cuidar dela já agora e também no futuro. Dentre os temas, qual dos temas se considera o mais importante? Então, Carlos, o idoso é visto como uma forma holística, né? Então, tudo que vai ser estudado ali, cada fragmento é parte de um todo, para que a gente possa oferecer realmente um cuidado de qualidade para o nosso idoso. Então, é uma grande oportunidade sobre o assunto? Sem dúvida nenhuma. É uma grande oportunidade para os profissionais da nossa região estarem se capacitando, qualificando, para estarmos todos trabalhando alinhados com as melhores condutas, as melhores práticas com o envelhecimento na nossa região. E as inscrições, até quando? Isso. As inscrições pelo site acontecem até sexta-feira, até o dia 7, né? Acontece no site de uma empresa terceirizada e a gente vai ter também inscrições no local. Mas até por uma questão de organização, a gente pede para que as pessoas interessadas no evento se cadastrem antes do local, antes da hora do início do evento. Quem são os responsáveis pela organização? A diretoria da SBGG, RJ, né? A fonoaudióloga Marli Borborema, o doutor Gustavo Monteiro e eu, aqui no âmbito de Volta Redonda. Então, sábado, das 8 às 17, na UGB. Isso, Carlos. Uma grande oportunidade para os nossos profissionais estarem se capacitando no trato, nesse lido, que é tão peculiar com as pessoas da terceira idade. Temos uma oportunidade maravilhosa de, dentro da nossa casa, receber profissionais de renome internacional para que a gente tenha condutas melhores com os nossos idosos. Está todo mundo convidado, vai ser um prazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho